Música Cardinho, como você está? Que preocupações com o Mundial? Melhor possível, principalmente porque a Colômbia tem uma seleção jovem, uma seleção com muita velocidade, muita habilidade. Favorito para o Mundial? Ainda é muito cedo, acho que tem algumas seleções que estão se mostrando preparadas para a Copa, mas acho que é cedo ainda para a gente apontar um favorito, vamos esperar mais umas rodadas. O Brasil, o que te pareceu finalmente? O Brasil foi bem, dentro das dificuldades, pela estreia, pela pressão de jogar aqui no Brasil, pela dificuldade do jogo, que a Croácia fez um bom jogo, mas eu acho que se você juntar tudo isso, acho que a seleção fez um bom jogo, conseguiu um bom resultado, o importante era vencer o primeiro jogo e isso a seleção fez. Saludos para o Peru, para o Vescable do Peru. Um abraço a todos de Lima, no Peru, um abraço a todos vocês, bom trabalho.